A gente tem informação, esse é o plenário do Supremo Tribunal Federal, houve invasão, quebra-quebra. Um funcionário agora do Palácio do Planalto me disse que ingressaram no Palácio do Planalto. Quebraram cadeiras, quebraram vidros, o lado do Palácio do Planalto, a entrada principal também está depredada. O assessor me disse que há gavetas reviradas, há armários depredados. Um grupo também ingressou por meio da rampa do Palácio do Planalto, ou seja, no Salão Nobre. Cadeiras também foram arremessadas, você tem vidros quebrados, ou seja, os manifestantes, os invasores, os depredadores, a gente pode falar assim, eles acabaram invadindo as três sedes dos poderes do Brasil, ou seja, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. A gente tem também Caio Junqueira com a gente aqui para a gente seguir acompanhando tudo o que acontece aqui nessa manifestação. Agora a gente tem informações de que esses manifestantes que chegaram em caravanas ontem estão depredando diversos locais. A gente vê imagens ao vivo agora do STF. Muitos locais estão sendo depredados. A gente tem informação que ingressaram no Palácio do Planalto, ingressaram no STF, ingressaram no Congresso. São locais que estão sendo depredados nesse momento por essas pessoas que conseguiram invadir a Praça dos Três Poderes. Caio Junqueira. Muriel, é inacreditável o que a gente está vendo, Muriel, o que a gente está vivenciando. Uma depredação da sede dos poderes. Os três poderes, como disse, confirmamos aí as imagens que a gente está vendo, uma invasão do Palácio do Planalto. Todos os ministros do governo, a informação que a gente tem é de um intenso contato entre eles, porque a maior dificuldade e o maior receio, pelo menos aqui do entorno, dessa cúpula aí do poder, é de um medo de aparecer um cadáver, sabe? De uma retirada muito ostensiva que possa gerar uma violência e uma morte. Então, nesse momento, os próprios ministros palacianos, segundo os assessores, estão em intenso contato, inclusive com o presidente da República, que está em Araraquara, cujo prefeito é o Edinho Silva, que foi um dos coordenadores de comunicação, um dos coordenadores da campanha, um prefeito do PT, para verificar a melhor estratégia de retirada, Mariel. São imagens impressionantes, gente, são imagens que você vê ao vivo, a gente está ao vivo, desde por volta aí das 10 para as 3 da tarde, estamos completando quase, já passamos aí de uma hora de transmissão ao vivo para você, para que você entenda o que acontece nesse momento em Brasília, e a gravidade do que acontece em Brasília, agora, manifestantes, pessoas que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam a vitória de Lula nas eleições no ano passado, chegaram em caravanas ontem e fizeram isso. Essa é a cena da Praça dos Três Poderes. A gente tem STF, que foi invadido, temos Congresso também invadido, invasão do Palácio do Planalto, local onde o presidente da República trabalha. E a situação é essa, a gente vê gavetas reviradas, muitos vidros quebrados, muitos espaços destruídos, espaços, no fim das contas, que são espaços para que as pessoas trabalhem. E agora esses manifestantes, que são criminosos, entraram e estão destruindo, depredando um espaço que a gente pode perceber deveria, não deveria estar dessa forma. Muitos, muitos vidros quebrados. O Palácio do Planalto é importante a gente lembrar, inclusive, a gente vai passar para o Uribe já, só deixar claro que Lula, presidente da República, não está em Brasília, está em São Paulo. Uribe? Este é o Palácio do Planalto, esse é o terceiro andar do Palácio do Planalto. Aí, à direita, é o gabinete do presidente da República. O que a gente pode acompanhar aqui, que há objetos quebrados, eles estão tentando entrar nas salas. E essa peça que está aí ao centro, que a gente viu há pouco, com vidro, é o que guarda o patrimônio da presidência da República. Ou seja, presentes que foram dados ao presidente da República, na história dos presidentes da República, por chefes de autoridades estrangeiras. Aí, a rampa. A rampa que o presidente da República desce para as cerimônias oficiais do Salão Nobre. A gente vê ao lado aqui, que eles acabaram destruindo também uma mangueira para caso de incêndios. Nós temos aqui uma peça do lado, também quadros. A porta que dá acesso ao gabinete presidencial é exatamente aí à direita. A gente vê que eles estão tentando ingressar, inclusive, no gabinete do presidente da República. É uma situação de completa calamidade o que a gente vê neste momento. Nunca se imaginava, pelo menos, que eles chegassem a esse ponto. Aí, a gente tem imagens, isso é, se eu não me engano, no térreo do Palácio do Planalto. É justamente onde nós temos a sala da segurança da presidência da República. E aí, nós temos o corredor para os gabinetes presidenciais. Ou seja, quebra-quebra geral. E isso é patrimônio público. Isso quem paga sou eu, é você, Muriel. É o brasileiro que paga por isso e que vai ter que pagar pelo conserto disso. Então, agora, é preciso saber quem são os responsáveis por esse cenário de barbárie. Porque isso não é civilidade, isso já é barbárie. Isso é ir contra qualquer princípio democrático. Esses invasores e radicais não respeitam a democracia. Inclusive, o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse numa conversa com o Luciano Bivar, que é o primeiro secretário da Câmara dos Deputados, conversei há pouco com ele, ele disse que Arthur Lira classifica como um grande desrespeito à democracia brasileira e que o poder legislativo irá responder à altura. O presidente do Congresso, inclusive, Rodrigo Pacheco, fez um tweet nas redes sociais há pouco, escreveu que nessa ação estão empenhados para tentar controlar a situação, as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso. E ele garantiu que repudia veementemente esses atos antidemocráticos que devem sofrer o rigor da lei com urgência. Ele postou isso, claro, logo depois que os manifestantes conseguiram o acesso ao Congresso. Mas o que a gente vê agora, muito bem explicado por Gustavo Uribe, por dentro são imagens ao vivo, imagens ao vivo que você tem agora do Palácio do Planalto. A sede, o local onde o presidente da República trabalha. O presidente da República hoje é Luiz Inácio Lula da Silva, presidente que não está em Brasília, está em São Paulo, está trabalhando em Araraquara. Por quê? Porque foi um município que sofreu muito com chuvas e é por isso que ele não está em Brasília hoje. Quem está em Brasília? O ministro da Justiça, Flávio Dino, está em Brasília, disse que está em Brasília, está inclusive na sede do Ministério da Justiça, acompanhando tudo o que acontece e aguardando, claro, todas essas movimentações, principalmente um reforço da Polícia Militar por parte do governo do Distrito Federal. A gente fica acompanhando todas as movimentações nas redes sociais, principalmente. a gente vai aparecendo cada vez mais manifestações de autoridades. E a gente tem uma manifestação que saiu agora há pouco da presidente do PT, que acusa o governo do Distrito Federal de irresponsável. Escreveu que foi irresponsável frente a essa invasão em Brasília, do Congresso Nacional também de modo geral. Ela disse que é um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. governador e seu secretário de segurança, bolsonaristas, são responsáveis pelo que acontecer. No canto da sua tela você vê imagens ao vivo do que acontece neste momento no local, muitos manifestantes, uma quantidade expressiva de manifestantes que continua se espalhando cada vez mais pela Praça dos Três Poderes. Nessas imagens que a gente vê, a gente não consegue ver Força Nacional, a gente não vê policiais militares, a gente não consegue ver, pelo menos nessas imagens que a gente tem nesse momento, muitos, muitos manifestantes que conseguiram entrar em espaços públicos, entraram nesses locais, um espaço, na verdade, que é patrimônio público, como muito bem lembrou Gustavo Uribe. Somos nós que pagamos por essa depredação. Agora a gente vê imagens do Congresso Nacional, imagens também ao vivo, muitos já saíram da rampa do Congresso, como a gente tinha visto antes, eles tinham conseguido subir a rampa do Congresso, muitos desistiram, já desceram e já estão lá dentro do Congresso, em diversas partes, espalhados por diversos locais do Congresso, como o Salão Verde. Informações que a gente tem, inclusive, que o Gustavo Uribe trouxe, é de que eles já quebraram cadeiras, vidros, gavetas reviradas, tudo isso no Palácio do Planalto, onde o presidente da República trabalha. Certamente, muita gente, a gente sabe, inclusive, que a equipe de transição, principalmente a equipe do governo atual, conseguiu já trazer muita coisa, trazer muito material e é isso que as pessoas, esses manifestantes, esses criminosos estão fazendo agora, revirando material, depredando patrimônio público. A gente chama agora Gustavo Uribe, é isso? Muriel, você está me ouvindo? Muriel, a gente tem informação que agora a Polícia Militar do Distrito Federal disponibilizou a cavalaria da Polícia Militar, que está chegando por trás do prédio do Supremo Tribunal Federal, para tentar expulsar os invasores, tanto da Suprema Corte, como do Palácio do Planalto. Então, houve um reforço, acabou havendo esse pedido, chegou tarde, deveria estar desde o início na Planalto dos Ministérios, mas o governo do Distrito Federal está mandando, neste momento, a cavalaria. A cavalaria da Polícia Militar está chegando por trás do prédio do Supremo Tribunal Federal, à direita da nossa imagem, está vendo o Congresso Nacional? À direita fica o prédio do Supremo Tribunal Federal. A cavalaria está chegando para expulsar esses invasores, esses radicais, esses depredadores, tanto do prédio do Supremo Tribunal Federal, como do prédio do Palácio do Planalto. Você falou de patrimônio público? É patrimônio público pago por todos nós. É dinheiro que poderia ir para a educação e a saúde, e pode ser utilizado para conserto de objetos depredados por esses radicais. A gente viu na imagem do terceiro andar do Palácio do Planalto, aquela mesa que estava destruída com cacos, é a mesa que protege presentes de autoridades estrangeiras ao Brasil. Ou seja, são obras de arte, são presentes de nações estrangeiras que ficam guardadas no terceiro andar do Palácio do Planalto. E aí não é presente para um presidente A ou B, é presente para a nação brasileira, que esses invasores destruíram. É importante que a gente mostre bem essas imagens e que identifique o rosto dessas pessoas, porque elas vão ter que pagar. O que elas estão fazendo é crime, elas estão depredando patrimônio público, como muito bem Gustavo Uribe falou. É bom que a gente mostre essas imagens, que são imagens ao vivo para que você acompanhe tudo o que acontece neste momento em Brasília. Claro, são muitos manifestantes, vai ser difícil realmente identificar todos eles. Muitos, inclusive, com camisetas no rosto para não serem identificados. A gente sabe que não é por causa de Covid-19, é para não serem identificados o que acontece nesse momento. Muitos depredam, estão então nessas manifestações fazendo isso, que já deixou de ser manifestação há muito tempo. A gente sempre lembra, né, Gustavo Uribe, que está tudo bem se manifestar, está tudo certo, faz parte da democracia. O que está acontecendo, e a gente tem acompanhado em quartéis generais, são pessoas que não aceitam resultado de eleições. Quando você perde uma eleição, você é oposição, vira oposição pelos próximos quatro anos, e vida que segue, depois tem eleição daqui a quatro anos, e aí você torce e vota, e faz a sua torcida para que o seu candidato vença, o que não aconteceu. Esses aí são apoiadores de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro que até agora não se manifestou. O único que se manifestou até agora foi o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ministro do governo de Jair Bolsonaro, e ele inclusive diz que praticamente não apoia, não falou isso com essas palavras, vou procurar aqui o tweet de Ciro Nogueira para contar para vocês o que Ciro Nogueira disse, mas Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, e agora a gente vê essas imagens, pessoas escorregando, brincando em locais que fazem parte, são locais históricos, fazem parte da nossa vida, fazem parte do Brasil de modo geral, e são pessoas brincando, levando na brincadeira, a gente não consegue ver nesse momento se eles estão depredando esse local do Congresso, mas a gente vê inclusive filmando uma placa do senador Jader Barbalho, mas aqui está o tweet de Ciro Nogueira, esse inclusive que a gente vê agora são imagens do plenário do Senado, acredito que não são imagens ao vivo desse momento, mas são imagens recuperadas de muito pouco tempo atrás, Ciro Nogueira escreveu o seguinte, peço a todos equilíbrio e sensatez, a democracia se fortalece no contraditório e no respeito às diferenças, Ciro Nogueira está falando que a democracia, minha gente, democracia se fortalece no contraditório e no respeito às diferenças, a gente tem o lugar das diferenças, a gente tem que ver isso, que a gente tem que ver isso,